Santuário aqui, Katashuki, localizado aqui à esquerda do castelo, um pouquinho acima da torre central, bem aqui, tem uma pontezinha aqui no nosso castelo, bem aqui no meio dessas montanhas aqui, beleza? Um pequeno teste de poder, então vai ser, aparentemente a gente pensa que seja tranquilo, né? Vamos nessa. Não vou usar esse arco não. E aí a gente conclui mais um... Mais um santuário aí conclui com sucesso, galera, bem tranquilo. Vamos ver o que tem aqui nesse baúzinho. Uma alabarda vai ficar aí, gente, não vai pegar. Não tem espaço. E é isso aí. Beleza. Beleza. Obrigado.